A correria de quem quer ficar no álbum de recordações como o primeiro a entrar na Expo 98. Posso perguntar o que é que significou a Expo 98 naquele momento para o país? Eu acho que foi o primeiro grande momento em que o país se sentiu que se tinha modernizado, que era um país cosmopolita, que era um país aberto, que era capaz de realizar grandes transformações e que culminou todo aquele ciclo da revolução, da estabilização democrática dos primeiros anos da Europa. E depois, finalmente, acho que tivemos aqui um momento em que o país se pôde celebrar a si próprio e o sucesso do que foi toda essa transformação com a liberdade pós 25 de Abril e pela primeira vez encontrar o mundo, ver o mundo a reconhecê-lo e nós próprios a reconhecermos. Eu lembro que as pessoas entravam aqui e nós próprios entrávamos aqui e ficávamos surpreendidos com a qualidade do espaço público, com a limpeza do espaço público, como as coisas funcionavam bem. Eu acho que isso foi um momento de grande autoestima para o país, que são raros, visto que o país tem... As coisas funcionavam, era essa surpresa de ter havido um prazo, ter inaugurado a tempo e de certo defeito. Sim, isso foi a primeira fase inicial, não vai ser possível. As coisas não vão estar prontas a tempo. Foi a grande surpresa, estavam prontas a tempo. Não sei se recorda, aliás, nos primeiros dias muito pouca gente vinha. Portanto, a gente achava que como não ia estar pronto, não valia a pena vir logo no início, porque iam faltar imensas coisas. Mas depois, quando vinha, não foi só estar pronto. Foi a surpresa. Como é que havia um espaço destes em Portugal? Porque eram edifícios que nós não tínhamos, era um espaço público que nós não tínhamos, era uma qualidade do serviço desde a entrada à circulação que não existia anteriormente. E, portanto, eu acho que a Expo foi muito boa desse ponto de vista, mas também muito inspiradora. Eu acho que hoje o paradigma do espaço público que temos no resto do país foi muito marcado por aquilo que foi feito aqui na Expo. Usou um termo nessa altura, falou de utopia, foi uma das palavras que usou para definir aquilo que a Expo tinha conseguido fazer no final do século XX. Na sua opinião, esse sonho de criar um espaço urbano novo, conseguiu alastrar-se ao resto das cidades? Acha que esse espaço público é um espaço público que conseguiu ser transposto? As pessoas ainda falam um bocadinho das sociedades portuguesas como um certo caos. A constitucionalidade é uma coisa muito lenta. Veja, nesse momento a grande dúvida que existia era o que acontecia no dia 1 de outubro. A Expo acabava e o que ia acontecer depois? Ia ser uma nova Sevilha? Ia ser uma nova Ilha da Cartuxa? Ou ia cumprir-se mesmo o projeto de cidade que aqui está? Hoje essa dúvida é absurda. Muitas pessoas até criticam hoje a excessiva densidade do Parque das Nações e ter havido porventura construção a mais. Mas veja quanto tempo levou a recuperação da ideia da frente Ribeirinha, que é uma ideia que surge pela primeira vez na candidatura de Jorge Sampaio à Câmara em 1989, levou quase nove anos até se concretizar a Expo. E a junção da Expo ao resto da cidade só agora está em curso. A Expo está a conseguir cozer-se com o Marvila, com os Sabregas, com o Moscavide, foram passados esses 20 anos. Sim, mas houve 20 anos para que essa... Aquele desejo que falava na tal entrevista que nos deu há 20 anos, vê-o agora e essa assinada cozer-se agora. Agora finalmente está a acontecer, mas não está completo. Já chegou ao Terminal dos Cruzeiros, avança, já chegou até Santa Polónia. Há agora finalmente uma intervenção muito grande naquela zona do antigo Braço de Prata. Marvila e o Beato estão-se a reinventar com a dinâmica das galerias, a perspectiva da instalação ali do hub creativo na antiga manutenção militar. Só agora que se está a completar. O alastramento ao resto das cidades foi muito importante, por exemplo, com o programa de Polis. Manifestamente inspirado na experiência da Expo e ajudou muito a que as cidades ganhassem nova vida. Ainda há pouco tempo tive três dias de férias em Viena do Castelo e Viena do Castelo é uma cidade completamente diferente do que era há 20 anos atrás. E, portanto, esse processo de requalificação e de valorização das cidades foi um processo lento. Também porque o país tinha muitas outras necessidades. As cidades praticamente não beneficiaram de fundos comunitários no seu processo de transformação. Os fundos comunitários foram canalizados para, provavelmente, regiões mais favorecidas ou para infraestruturas básicas, como o saneamento que não existia, ou para a água que não existia, ou para a criação de infraestruturas rodoviárias. Portanto, só muito recentemente é que esta ideia de regeneração e requalificação urbana se foi generalizando ao país. Como é que, pegando um pouco no que está a dizer a propósito dos tempos, como é que se faz política com esses prazos de concretização tão longos? Pensa nisso todos os dias, como é que... Não, exige... é por isso que é muito importante haver consensos sobre o essencial. Mas é possível pensar há 20 anos? Foi. Está provado que foi. Mas eu lembro-me bem a dificuldade, por exemplo, da construção do consenso para existir a Expo 98. E foi uma conjugação muito feliz, porque havia um governo na altura do PSD, havia uma Câmara que era o resultado da coligação do PS com o PCP, havia uma outra Câmara do PCP, que era a Câmara de Louros. Portanto, a conjugação do conjunto destas vontades políticas foi muito difícil. Jorge Sampaio foi imprescindível, como presidente da Câmara de Lisboa. Acho que a forma como a engenharia Cardoso e Cunha conseguiu mobilizar foi importante. A parceria de perfis, digamos, a complementaridade de perfis, por exemplo, de um Cardoso e Cunha e Omega Ferreira foi essencial para que, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, isto fosse assumido e pensado em conjunto. Eu acho que isso foi a chave de ter sido possível fazer isso. Mas é possível, é fácil convencer um país com prazos de 20 anos? Não, foi muito difícil. Veja, primeiro, para convencer o resto do país, o professor Cavaco teve que inventar aquela ideia de que é que se pagava a si própria, criando sempre o equívoco entre a exposição propriamente dita de mais que se pagou e o custo de investimento de infraestruturas, como a Ponte Basta Gama ou Acrílo, que, obviamente, nunca poderiam ser pagos com este tipo de projeto, não sei que a densidade de construção tivesse sido muitíssimo superior àquela que foi. Foi, depois, muito importante ter sido um grande exercício de planeamento, que foi feito com muito rigor e que deu estabilidade ao projeto urbanístico de toda esta zona. Quando olha para trás, houve opções que atrasaram o alastramento do efeito Expo 98 à envolvente, estamos a quase um prazo de 20 anos em que a cidade começa agora a cruzer com Moscavide, com Marvila. Havia coisas que era possível ter feito para que acontecerem mais rapidamente. Quer dizer, teria sido possível também se a cidade tivesse sido outra. Vamos lá ver, houve aqui vários... Houve aqui um momento dramático, que foi o momento da crise pós 2008. Quer dizer, quando nós estávamos a celebrar os 10 anos da Expo, foi o momento em que houve uma enorme crise, por exemplo, em todo o setor imobiliário. O que fez com que grande parte destes projetos de ligação entre a Expo e o centro da cidade, durante anos, estiveram puríssimamente paralisados. Falências de empresas, bancos a tomarem conta dos projetos, projetos a serem reclanderizados. Nos 10 anos anteriores, a cidade tinha havido uma enorme instabilidade política, porque após a saída de Jorge Sampaio, o mandato de João Soares acabou por ser muito curto e os mandatos de João Soares, do Presidente Lopes e do Carmelo Rodrigues, foram excessivamente agitados para que pudesse haver, se dar continuidade a uma estratégia de planeamento. Veja bem, não sei se se lembra quando o João Soares fez o Presidente Lopes em 2001, havia vários outdoors pela cidade, desde os projetos do Soacay em Alcântara, até os projetos do Renzo ao Piano, aqui precisamente no Braço de Prata. Esses projetos já existiam em 2001. Ora, o projeto do Renzo ao Piano acabou por ser licenciado pequenininho, como presidente da Câmara não sei quantos anos depois. Mas está a falar do privado, do ponto de vista público. Do ponto de vista público, foi feito. Foi feita a ligação do Metro, foi feita a ligação da Infante do Henrique, só que ficaram enormes vazios. Aquela Infante do Henrique durante anos não foi uma avenida, foi uma via rápida que ligava à expo ou em referimento no centro da cidade. Portanto, houve aqui um fator económico que pesou imenso, que foi o facto de haver uma crise brutal, que atingiu em particular toda a dinâmica do imobiliário em 2008 e que paralisou todos os projetos durante vários anos. Mas houve também aquela instabilidade nos anos anteriores que também não ajudaram aqueles projetos se estivessem concretizados antes da crise. Acredita que esses instrumentos de apoio à habitação anunciados pelo governo, como o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, vão atenuar a gentrificação dos centros históricos? É esse o objetivo. Porque nós tivemos um fenómeno que foi, quando finalmente deu prioridade à reabilitação, foi também no momento em que havia uma enorme crise de investimento interno. E, portanto, a realização foi muito feita com base na atração dos estrangeiros que vieram residir para Portugal ou financiado com base nos projetos de natureza turística. E isso criou aqui um grande equilíbrio. Foi muito rápido. Porque passámos da cidade que era definida como uma cidade de Donut, completamente vazia no seu centro, para a cidade que está excessivamente pressionada no seu centro e preenchendo primeiro os imensos vazios que existiam, mas agora também já pressionando aqueles que resistiram abandonar o centro da cidade. E essa diversidade nós temos que conseguir manter. Porque aquilo que tem atraído as pessoas para os centros das cidades, por exemplo, designadamente para uma cidade como Lisboa ou como uma cidade do Porto, é a autenticidade da cidade. E essa autenticidade não resulta só da conservação do património físico, mas das vivências que existem na cidade. E essa vivência é dada pelas pessoas que lá habitam. A Alfama, se pode ficar integralmente preservada, mas despovoada da sua própria população, será certamente um parque turístico, mas deixará de ser um bairro com vida própria, que é aquilo que lhe dá uma característica. Ora, nós não podemos ter os centros das cidades, como diz o neolandês, para adultos. Temos que ter espaços que sejam, efetivamente, vividos, ocupados, habitados e renovados. Como é que se deu essa tempestade perfeita desta preocupação com esta gentrificação do centro urbano? Há 20 anos acha que era possível intuir, e depois mais, quando esteve à frente… Não é 20, é a 10. Há 20. E depois, no fundo, que o problema da habitação se ia tornar tão central para um primeiro-ministro em 2018, e depois, quando passou pela Câmara, como é que isto se foi criando até ter feito uma tempestade, como estava a dizer que foi uma coisa tão rápida? Olha, quando eu cheguei à Câmara em 2007, qual era a situação e o que é que as pessoas todas diziam? O centro está completamente vazio, as pessoas estão a abandonar os bairros adicionais, a baixa está deserta, o chiado está deserto, a moraria ninguém lá entra, e, portanto, é necessário fazer um grande esforço de reabilitação. E foi a prioridade que se fornimos. Bom, com a crise em 2008, nem o Estado, nem as autarquias, nem os privados tinham capacidade para intervir. E foi nesse vazio em que, simultaneamente, Lisboa se começou a tornar um spot turístico muito interessante. A promoção de vaca da cidade foi boa, a abertura das carreiras de low cost deram um novo conhecimento, os estudantes erasmos deram um novo conhecimento à cidade, nós conseguimos começar a dinamizar a vida e o espaço público na cidade, e isso começou a atrair novas pessoas. E essa atração das novas pessoas permitiu reinventar muito essa utilização. E os primeiros movimentos de reabilitação foram ser tratados por pessoas que ou vinham para cá viver, ou que estavam a reabilitar para estudantes erasmos, e isso começou a dar vida à cidade. E, em muito curto espaço de tempo, um conjunto de outros fenómenos, como os vistos de golo, como o mecanismo do fiscal para os não residentes, a existência de uma imagem internacional de segurança que a cidade projetou, acelerou, de repente, muito este movimento. Portanto, foi um salto. E estamos a ver o início do impacto desse turismo de massas nas duas grandes cidades? Acho que isto é um início? Agora, acho que o mais grave do que o impacto do turismo, para lhe ser sincero, foi a lei do arrendamento. Porque nós passámos de um regime hiper-proteccionista-inclino, com décadas de arrendamento congelado, com muita dificuldade, por parte do senhorio, em ter o mau contrato, para a total liberalização. Mas, independentemente só da habitação, acha que o boom turístico está no princípio ou está a estabilizar? Como é que é a sua leitura em relação à maneira como hoje vivemos as duas grandes cidades? Eu não tenho dúvidas nenhumas de que será duradouro. Não sei se ainda está encrescendo ou se estabilizou, mas será seguramente duradouro. Eu estava a perguntar se está achando que está no início. No início. Não, eu acho que no início não está, mas acho que é uma dinâmica que vai durar por muito... Mas vamos ver, mas é que são duas coisas. O início se é questão temporal ou se é uma tendência crescente. O início em termos de intensidade. De intensidade não lhe sei dizer. Acho que vamos ter que com certeza ainda um crescimento, mas vai ser duradouro. A ideia de que é muito conjuntural e que são modas de Lisboa e Porto, eu não acompanho essa ideia. Primeiro porque o turismo de cidade não é propriamente alternativo ao turismo no sol e praia que foi atingido pelas ameaças de segurança no Médio Oriente. Em segundo lugar, porque responde a uma realidade que é que hoje é mais fácil viajar, com as low cost, com a elevação do nível de vida. E os impactos da cidade e a maneira como estamos a pensar a cidade e os problemas que de certa maneira estamos a discutir estão no início. Bom, eu já não sou presente de cara. Eu sei, mas era um bocadinho para vir à habitação. Sim, mas não me coloco outra vez num calo onde eu fui feliz e nunca se deve voltar aos locais onde sou feliz. Vamos voltar... Agora, eu acho que nós não devemos ter a tentação fácil, que historicamente sempre tivemos, que é quando há um desequilíbrio, reagir pela proibição. O Salazar congelou durante décadas as rendas, a revolução generalizou o congelamento das rendas, depois a resposta foi a compra de casa própria e o excesso de endividamento, depois proibiu-se o endividamento. Quer dizer, e agora nós não podemos, vamos lá ver, o turismo é algo muito importante para as cidades e para o conjunto da economia do país. E não é só para a economia do consumo, é também para a economia da produção. Porque tem a ver com a produção da nossa agricultura, tem a ver com a produção da nossa indústria, tem a ver com a própria indústria da construção, tem a ver com os materiais de construção. Portanto, quer a montante, quer a usante, tem uma enorme importância. Grande parte do investimento estrangeiro que nós hoje temos a atrair deve-se ao facto de a boa imagem que o turista que vem a Portugal transmite do país. O turista é também um prescritor de investimento e de atração de investimento para o país. Agora, o que é que nós temos de fazer? O que nós temos é de complementar a oferta para podermos manter a diversidade da procura na cidade. Se nós esgotarmos a oferta que temos, ficamos simplesmente com o turismo, ficamos simplesmente com a gendrificação, ora, nós temos que ter, efetivamente, uma alternativa e diversificar a oferta. E por isso é que o conceito de habitação de renda acessível é muito importante. Porque hoje o desafio que se coloca de acesso à habitação já não é só as pessoas que têm direito a acesso à habitação social. É para a generalidade da classe média. Hoje é impossível conseguir uma casa no centro de Lisboa. E nós não podemos reproduzir para as novas gerações, que têm 20, que têm 30 anos agora, o que aconteceu com a nossa, que foi termos de endividar para o acesso à habitação. Todos nós sabemos o que isso significou de perda de mobilidade e de bloqueio, relativamente ao conjunto de opções da nossa vida. E, de facto, temos de aumentar, temos de ter um mercado habitacional dinâmico. Mas o mercado habitacional dinâmico não é gerado pelo próprio mercado. Essa ilusão liberal de que, liberalizando o arrendamento, se liberalizava a oferta, liberalizando a oferta, os preços baixavam e a procura se tornava acessível... Está no objetivo de 2% para 5%, não é? Isso fracoçou completamente. Sim. Portanto, é óbvio que hoje temos de complementar isso com o arrendamento acessível. Acho que os mecanismos que agora apresentámos neste pacote de arrendamento acessível, quer os que estão a ser estudados por várias câmaras, como a do Porto e a de Lisboa, são mecanismos que são complementares à mera oferta de mercado, não ignoram as regras do mercado, e, portanto, têm uma referencial de renda acessível em função daquilo que é o valor praticado em cada zona, porque, obviamente, o preço em Benfica não há de ser, seguramente, o mesmo valor que têm em Belém ou que têm no Parque das Nações, e, portanto, não desconsidera o mercado, não desconsidera essa dinâmica, que é importante, mas cria condições para que possa haver esse arrendamento acessível. E isso é muito importante, com um referencial é que não deve corresponder a um esforço superior a um terço do rendimento de cada agregado familiar. Voltando um bocadinho à Expo, ao contrário da Expo de Sevilha, a Expo de 98 não foi diretamente sobre os descobrimentos, isto já há 20 anos, mas sobre os oceanos e o futuro. Também não havia nenhum pavilhão dedicado ao vasto da gama, na altura em que se comemoravam os 500 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Como é que vê esta polémica à volta do futuro Museu das Descobertas ou da Descoberta, que têm enchido as últimas páginas de jornais? São duas questões. A Expo não defendeu nenhum pavilhão dedicado ao vasto da gama, mas não escondeu o vasto da gama. Acho que teve sempre a inteligência de apresentar essa narrativa da navegação como uma narrativa de encontro. Havia um filme lindíssimo, não sei se recorda, de animação no pavilhão de Portugal, em que, aliás, verdadeiramente a descoberta era feita do outro lado. Era os japoneses que descobriam o ocidental Cleia pela primeira vez. Eu acho que há aqui várias coisas. Primeiro, nós não devemos ter nem o complexo e, pelo menos, devemos ter o orgulho de conseguir tratar em Portugal aquele que foi um período da nossa história em que, indiscutivelmente, demos o maior contributo. O nosso encontro de nação, o maior contributo para o mundo foi dado nesse processo histórico, que, aliás, se prolonga ainda hoje, cada vez que a língua portuguesa é falada e é utilizada como uma grande ponte que se sente do Brasil até Timor e onde a descoberta se vai fazendo. Todos nós, hoje, nós descobrimos imenso da nossa língua, cada vez que olhamos ou ouvimos uma telenovela brasileira. Agora... Acha que é preciso ter cuidado com os termos descobertas e descobrimentos, como defendem alguns historiadores? No fundo, a questão é essa, não é? Vamos ver, nós temos que descolonizar a expressão de descobrimentos. E como é que isso faz? Eu creio que, aliás, para ser justo, o que consta do programa da Câmara Municipal de Lisboa não é nenhum museu das descobertas. É um museu da... Não estou só... Certo. É um museu da descoberta. Por que é que estava a achar que era preciso descolonizar a palavra? Descolonizar a palavra. Descolonizar a palavra. Porque, vamos ver, esse fenómeno histórico, esse processo histórico, não foi um processo unilateral. Descobrimos uns aos outros. E era isso que era muito bem mostrado nesse filme no Pavilhão de Portugal. O Goeza lhe dá uma sensibilidade acrescida ao tema, no sentido em que a chegada do Gama no Índio, que também pode contar outras histórias... Não sei se me dá uma sensibilidade particular. Coloca-me, seguramente, como um dos maiores beneficiários dessa viagem. Porque, com grande probabilidade, se o Gama não tivesse ido à Índia, o meu pai não tinha vindo estudar para Lisboa. E não tinha vindo estudar para Lisboa. Se calhar nunca teria encontrado a minha mãe e eu, muito provavelmente, não estava aqui. Qual é a narrativa que é importante que possa ter uma expressão em Portugal e, para quem nos dita, possa ter acesso? Em primeiro lugar, o conjunto de descobertas científicas que permitiram as navegações. E essa é uma dimensão muito importante, que foi o conjunto de conhecimento científico acumulado que permitiu que essa aventura das navegações não fosse uma aventura, mas fosse um projeto devidamente pensado, organizado e com base no conhecimento. aquilo que se foi descobrindo na própria viagem. O que se descobriu, o que se descobriu e o que descobriram, quem nós encontramos. E essa é uma informação de uma riqueza absolutamente extraordinária. foi dos momentos onde a humanidade teve um aumento de conhecimento, da flora, da fauna, da geografia, da astronomia, das culturas, dos povos, das línguas, como nunca tinha acontecido até então. E essa descoberta foi mútua. Essa descoberta foi mútua. Quando eu digo que é descolonizar, eu acho que não faz sentido hoje fazer um museu que seja a versão do século XXI da exposição do mundo português. Isso é que já não tem a ver com o mundo de hoje, nem com a nossa visão, da nossa própria história, nem com a nossa relação com o mundo. Mas acho que não temos de ter uma relação complexada, quer daquilo que o Depositivo trouxe, de momentos horríveis que aqui houve, como a escravatura, como massacres que existiram, como todo o período da Guerra colonial. E essa é uma descoberta das descobertas que permitiram as descobertas para o momento dito. Aquilo que se foi descobrindo viajando. O que se descobriu chegando lá. Quem estava lá descobriu quando nós chegámos lá. O que desde então para cá vamos todos os dias descobrindo no uso da nossa língua. Eu devo dizer que acho que, enfim, talvez eu tenha uma visão atípica. Mas choca-me tanto alguma visão complexada sobre esse processo de colonização como a resistência ao tratado, ao acordo ortográfico, como se nós fôssemos proprietários exclusivos de uma língua que hoje, felizmente, é partilhada por 280 milhões de pessoas e, portanto, falam das formas mais diversas, não deixando de ser a mesma. E lembra-se do primeiro episódio da Gabriela? Não. Não se lembra do primeiro episódio da Gabriela? Não. Ah, mas isto foi um momento de descoberta extraordinário. Já, o primeiro episódio... Para nós. Foi quando nós, de repente, descobrimos, quando nós descobrimos que um outro português, um outro português que nós não conhecíamos, porque o brasileiro era conhecido sobretudo pela canção. na canção, não é? E na canção tem outro... Mas agora, por cima, aquele brasileiro nordestino dos primeiros episódios da Gabriela foi uma enorme descoberta e um enorme jogo. Portanto, esta ideia da descoberta, a descoberta foi mútua. É mútua e é um processo que continua. E acho que é... E essa reflexão sobre a escravatura, no fundo, que é um bocadinho o subtexto que está em muitas questões, dessas preocupações de alguns historiadores, acha que faz parte do mesmo museu ou devia ser outra... Eu, por acaso, ainda tive o cuidado de ler o programa do Fernando Medina. Sim. E ele até refere expressamente no programa, digamos, na ideia do dito museu, também, obviamente, uma referência à escravatura e ao tratamento do tema da escravatura. Eu acho que há aqui um enorme equívoco, para lhe ser sincero, nesse debate... O debate não foi... Quer dizer, está... Não, o debate... Está por aí, não é? Está por aí, não é? Está por aí. Com algumas variantes. Eu acho que muitas pessoas, muitas pessoas, estrangeiros, que vêm cá perguntam-me, ah, e sobre as vossas navegações, o que é que podemos ver? Bom, está lá, está ali o padrão de descobrimentos. É pouco. Quer dizer, e acho que é um contributo de uma dimensão extraordinária que nós demos para o conjunto de uma humanidade estranho que não exista, como seria estranho ir aos Estados Unidos e não ver... Como é que se faz um museu desses? O que é que é preciso fazer? Não ficaria surpreendido ir aos Estados Unidos e não ver um museu do espaço. Por isso, museu dos descobrimentos. Se fosse eu a batizar, diria da descoberta. Sim. Porque... Simular aponta para outras coisas que não só... Porque a descoberta... Porque a descoberta é que... Porque a descoberta contém tudo. Contém as descobertas que permitiram as navegações. As descobertas que as navegações constituíram. O que se descobriu com as navegações. Que era aquilo que nós descobrimos, que era aquilo que os outros nos descobriram. E aquilo que, ao longo de todos estes anos, essas descobertas têm permitido continuar a descobrir. Agora, não pode ser. Acho que não faria sentido para um país que teve sempre uma visão universalista da sua própria história, ter agora aqui uma leitura passadista, anacrónica, como sendo uma expressão do mundo português no século XXI. É um processo aberto. Porque essa descoberta continua. Do nosso lado, do lado deles. Quantos brasileiros hoje vêm a Portugal descobrir Portugal? É muito engraçado falar com os brasileiros. Porque os brasileiros, a imagem que têm tradicionalmente... Os brasileiros estão a discutir um museu da escravatura no Rio de Janeiro. Sim, é natural. Faz parte da história da escravatura. Ou melhor, a escravatura foi um elemento da construção do Brasil. É impossível não ser ignorada. Como também é uma marca. Também fez parte da nossa história e não tem, não pode, nem deve ser ignorada. Como é estranho também não termos... Enfim, é menos estranho porque a proximidade ainda é relativamente grande. Mas é também relativamente estranho a forma como nós olhamos para o fenómeno das guerras coloniais. E, portanto, eu acho que nós temos de ter essa visão descomplexada sobre a nossa história, como aliás os outros tendem a ter, não é? Como os outros tendem a ter. Vamos entrar no setor da cultura e que é o último aqui da nossa entrevista. Lhe perguntar depois da agitação dos últimos meses como é que está a ocorrer o diálogo com o setor da cultura. Bom, acho que para já há um ponto bom que é haver diálogo. Portanto, foi uma... Há uma parte que é... Acho que é uma parte que é importante e ter-se criado condições para, estabilizando este modelo, poder-se analisar o modelo. Acho que aconteceu uma coisa que não é original em Portugal, que é quando surgem novos modelos que são postos a discussão pública, em regra as pessoas não estão... Quer dizer, nós não temos uma grande cultura de participação atempada nos processos de discussão. E, portanto, acaba-se de tratar mais os problemas depois da aplicação do que no momento da concepção. Porventura, se tivesse havido mais debate, maior atenção, maiores contributos, na fase da concepção do modelo, porventura, muitos destes problemas poderiam ter sido evitados. Há outros que são absolutamente inevitáveis, que têm a ver com a avaliação subjetiva do júri e essa é sempre irredutível. É um primeiro-ministro, um bocadinho voltando às origens familiares, cheio de pergaminhos do lado da mãe e do pai, cheio de capital cultural, como se costuma dizer. Acha que isso, de alguma forma, contribui para que existam algumas expectativas em relação a António Costa como primeiro-ministro ligado ao setor da cultura? Eu não sei se é expectativas... Está assim, um bocadinho, uma contestação que explodiu aqui com este modelo, mas, no fundo, as pessoas estavam à espera de qualquer coisa. Ainda não chegou o momento da cultura. É o que as pessoas um pouco também se ouvia nestes últimos meses. Há uma canção do Sérgio Vizinho, logo a seguir ao 25 de Abril, em que ele diz que a sede de uma espera só se estanca na corrente. Nós temos que ver bem o momento em que vivemos hoje no país. Nós vivemos num país onde viveu uma crise profunda e dramática, não só do ponto de vista da carência de económica e financeira, mas, sobretudo, da desesperança das pessoas, da falta de esperança das pessoas e de acreditar que podia haver o futuro. Isso aconteceu em todos os setores da sociedade e também, ou particularmente, se quiser, até no setor da cultura. De repente, o país tem a notícia de que as coisas estão a melhorar. O país voltou a crescer, o déficit está controlado, a dívida está a diminuir e, de repente, é como se tivesse tirado a tampa de uma panela de pressão. E, portanto, tendo havido um aumento de 40% das verbas atribuídas a este concurso polianual, relativamente ao do quadriano anterior, as pessoas têm a sensação, não só que não houve mais, como, pelo contrário, têm a ideia de que houve cortes. Quer dizer, e esta perceção resulta, de facto, de haver uma enorme ansiedade. As pessoas agora querem que não só tivéssemos reposto tudo aquilo que tinha sido cortado em 2009, como se fossem mais. E como é que se gera essas tensões, no fundo, esses anos? Eu acho que essas tensões se geram como se gera a abertura da panela de pressão. Vai-se libertando a pressão que existe com a válvula. Tem que se falar com as pessoas, tem que se explicar às pessoas e tem que, sobretudo, ter um pacto de confiança com as pessoas. As pessoas têm que sentir que este aumento de 40% não repõe a totalidade do que é necessário repor, mas é uma etapa de um caminho que vai ter continuidade e que para o ano vai ter uma nova etapa e, no ano a seguir, outra etapa e que vamos ter esta continuidade. Porque, senão, a frustração é imensa. Mas a frustração seria muito maior se quiséssemos, de repente, simplesmente tirar a tampa da panela de pressão e isso causaria danos que podiam ser... Bom, porque correríamos um seriíssimo risco de voltar a ter que reintroduzir cortes. Ok. Ora, o que... Tem a expectativa de alguma vez, se é possível, enquanto Primeiro-Ministro, chegar a 1% do Orçamento de Estado para a Cultura? É um caminho muito ambicioso, mas que é o caminho que temos que ter essa trajetória. Não creio que numa legislatura seja possível alcançar esse objetivo, a não ser que as condições se revelem absolutamente excepcionais, a não ser que essa contabilidade tenha em conta não só aquilo que é o investimento que o Estado faz, o gigantesco investimento que as autarquias locais também fazem. Não. Também fazem em Cultura. Já respondeu que não será nesta legislatura, mas tem a expectativa que... Não lhe... Quer dizer, eu detesto assumir compromissos sem ter a certeza que os posso assumir. Sei que esse é o objetivo que queremos alcançar. Não lhe posso dizer quando acho... É que ainda não lhe posso dizer quando é que acho que podemos alcançar esse objetivo. Eu só lhe tinha a perguntar se tinha a expectativa. Eu só lhe perguntei se tinha a expectativa. Não lhe perguntei quando. Eu diria assim... Teria o imenso gosto. Obrigada.